Léo Santana e Luís Assunza Essa noite é certo, dá problema, fudeu Vai beber sem taxa, pá sem pena, fudeu Pegou na piscar assanhada, ela tá pra onda Tá toda insegurada, gostar de cara e também gostar de mim Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e ganhando a dançadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e ganhando a dançadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça, chama não sei bem quem quer não ver Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta E no toque do beat é o Rafinha RSQ Essa noite é certo, dá problema, fudeu Vai beber sem taxa, pá sem pena, fudeu Chegou na piscar assanhada, ela tá pra onda Tá toda desangulada, gosta de caras e também gosta de mina Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e ganhando a dançadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha e ganhando a dançadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça, chama nosso amigo e cala a mão Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga Essa noite é certo, dá problema Ai meu Deus